Eu fiz dois módulos novos, comprei na verdade, o Rafael que fez para mim, no Piracicaba. Aí eu estava pensando como prender elas. Aí eu fiz assim, tive uma ideia e gostei. Comprei aqueles ganchinhos. Prendi. Aí cortei um vidro bem fino. Fiz quatro furos. Se caso eu querem pôr uma proteção de vidro, está feito. Vou pôr um aqui também. Vou pôr um vidro bem fino. Aqui. 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 Obrigado.